Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que é o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história vindou Se equivocou Deus vai mostrar pra quem Achou que terminou Deus vai deixar pensarem Que o projeto falhou Ele vai chegar depois Só pra impressionar Deus tá montando um contexto Porque quer impactar E já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Deus vai entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que Deus vai fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Deus vai mostrar pra quem Achou que terminou Deus vai deixar pensarem Que o projeto falhou Deus vai chegar depois Só pra impressionar Ele montou já um contexto Porque quer impactar E já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Deus vai entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que Deus vai fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Deus vai chegar depois Mas vai ressuscitar Deus vai mostrar Que ainda tem solução Descansa e acalma o teu coração Deus vai chegar Ele vai trabalhar Deus vai ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que Deus vai fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Eu lhe garanto e afirmo pra você Existe vida aí Oh, 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 oh Foi em questão de segundos Eu fui atingida Em sequência eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero E acelerou Eu tinha que levantar Mas eu estava ferido Sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meia batalha Um homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu estava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo Mas ele segura Minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E cada suspiro Que eu estava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Mas em meia batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu estava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo Mas ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E cada suspiro Que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E disse assim É que eu não desisto De você Meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Eu nunca desisto Eu nunca desisto De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que eu ouvi? Sabe o que eu ouvi? Ouvi A voz De Deus Pra dar Dizendo Filho Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu Que eu penso mais alto Que eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor que o teu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Faça os céus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel Porque é mais fiel que ele Nunca ouve E não haverá O homem te prometeu Mas depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus E disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Nem se arrepende Mas sempre se ela For tua palavra Já prepare o coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Que ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve Nunca ouve Não haverá Nunca ouve ou haverá Ele é fiel pra terminar Ele é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que Ele Nunca ouve E não haverá E jamais haverá Mais fiel que o meu Deus Jamais haverá Tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate e não tem mais Tem tamanho da vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra inimigo a tua fraqueza Mostre a Ele que está contigo na beleza Seja calma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Ai, duas boquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quando maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Caindo aos boquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ai, vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Caindo aos boquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir Pode ir que eu vou cuidar 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 Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Eu vou cuidar Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas Tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansar Descansa Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansa 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 Eu sei que o meu Deus garantiu Descansa Descansa Eu sei que o meu Deus garantiu Eu tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu tenho a tua vitória Só precisas descansar Meu filho Descansa Podes confiar em mim Sei que recomeçar não é tão fácil Lançar as redes novamente E acreditar quando nada apanhou Voltar ao mesmo lugar da frustração Mas com Jesus terá dupla honra E no mesmo lugar onde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá Pra vencer Pra conquistar Pra conquistar Sei que recomeçar não é tão fácil não Lançar as redes novamente Lançar as redes novamente É o lugar que Deus vai te honrar É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado Com Jesus Com Jesus você vai voltar lá Pra vencer Pra conquistar Pra conquistar O Senhor O Senhor O Senhor tem tudo O Senhor tem tudo preparado E restaurar E no mesmo lugar E no mesmo lugar onde tudo deu errado É o lugar que Deus vai te honrar E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá E no mesmo lugar E não importa como foi o teu passado E não importa como foi o teu passado Com Jesus você vai voltar lá Pra vencer Pra conquistar Pra conquistar Pra vencer Pra conquistar Pra conquistar Pra conquistar O meu Deus vai te honrar O meu combustível pra continuar Jesus é a calma e o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausta e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais Eis o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho para avançar Ah, ah, ah Eis o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em Ti Não tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausta e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais Eis o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Eu vou te ver Porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Andei te observando Esses dias Deu pra perceber Tem algo aí dentro Que tá te apertando Um labirinto grande Aí tá se formando Os dias são difíceis Tá pesado Não dá pra negar Acorda pra te ver Tá preocupado E dorme chorando E dia após dia Vai acumulando Tudo tão complicado E confuso São vários gatinhos Que despertam em você A dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor Isso não é segredo A noite vai terminar E o sol Vai voltar a raiar E então Vai trazer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Eu ando todo dia Pelas ruas Do seu coração Conheço 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 cada buraco Que nele foi feito Cada ferida Que até hoje Ainda faz efeito Eu te conheço Eu te conheço E sei Quando você não está bem E sei Que o que existe Aí dentro É somente Eu que entendo E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Pro dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Estou aqui pertinho Estou aqui pertinho E se tudo desandar E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho Você não entende Como o projeto Não aconteceu Não aconteceu Tanto você chorou E Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava E até pensava em desistir Mas Deus te segurou Mas Deus te segurou Pra você não cair Te deu estrutura e um caminho Pra você seguir Lembra quando se sentiu Tão esquecido A depressão te afastou Dos seus amigos E nem forças E nem forças Nem forças você tinha Pra orar Mas escute o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração É Deus te escondendo Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Lembra quando se sentiu Tão esquecido A depressão A depressão te afastou Dos seus amigos E nem forças Você tinha Pra orar Mas escute o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração É Deus te escondendo Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te manda e ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo A promessa passa no teste do tempo Deus te manda e ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você E todos vão cuidar de você Eu vou cuidar de você Que é Deus te escondendo Essa frustração É Deus te escondendo Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou, foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou, foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Ele está te escondendo Deus cuida de você Ele cuida de você Ele está te escondendo Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui Dentro do barco Fica em paz Pra que se preocupar Me fala Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero Então acalma o teu coração Respire e tranquiliza sua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar Me fala Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero Então acalma o teu coração Respire e tranquiliza sua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir E o seu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo Não vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Ele não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Ele não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado O sol apareceu Mas a alegria ainda não chegou E dentro do teu peito Resta apenas o vazio E a dor Parece até que Deus se esqueceu De tudo que Ele te prometeu Mas nada consegue abalar a sua fé Adorador Ganhando ou perdendo Deus ainda é o teu Senhor O inverno inteiro faça mal Pois assim como Jó Mesmo perdendo tudo Deus se faz vencedor Enquanto você adorar Deus está curando Enquanto você adorar Está libertando Não fique preso Não fique preso ao seu momento de fracasso É na adoração que Deus está quebrando os laços Enquanto você adorar Está curando Enquanto você adorar Está libertando Esse choro Esse choro teve início Meio líder afinal Não se preocupe Deus vai te fazer viver O sobrenatural Mas nada consegue abalar a sua fé É adorador É adorador Ganhando ou perdendo Deus ainda é o teu Senhor O inferno O inferno inteiro O inferno inteiro O inferno inteiro passa mal Pois assim como Jó Mesmo perdendo tudo Deus te faz vencedor Enquanto você adorador Enquanto você adorar Ele está curando Enquanto você adorar Está libertando Não fique preso ao seu momento de fracasso É na adoração que Deus está quebrando os laços Enquanto você adorar Ele está curando Enquanto você adorar Está libertando Esse choro teve início Meio líder afinal Não se preocupe Deus vai te fazer viver O sobrenatural Sai adorando E tem livramento Sai adorando Deus está te vendo Sai adorando Sem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao rei Vai adorando E tem livramento Vai adorando Deus está te vendo Vai adorando Sem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao rei Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Enquanto você adorar Deus está curando Enquanto você adorar Está libertando Esse choro teve início Meio líder afinal Não se preocupe Não se preocupe Deus vai te fazer viver O sobrenatural Vai adorando Vai adorando E tem livramento Vai adorando Deus está te vendo Vai adorando Tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao rei Vai adorando Vai adorando Vai adorando Tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao rei Vai adorando Vai adorando Vai adorando 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 O rei Adorando E tem livramento Vai adorando Deus está te vendo Vai adorando Tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao rei Nem sempre é fácil entender a Tua vontade Bati de frente com minha capacidade de compreender Daí vem a perguntar Por quê? E quando tudo passa não fazer sentido Olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar E o medo vem E a vontade de parar E eu me lembro que sou um adorador Um adorador E eu não te adoro pelo que o Senhor faz Mas apesar das circunstâncias Ache em mim um verdadeiro adorador O adorando Em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento Adorarei Senhor E mesmo que não aconteça do meu jeito Me ensina a entender porque sou imperfeito E somente o Senhor E somente o Senhor Sabe o que é melhor E se eu questionar o Teu querer Me lembra que sou um adorador O adorador O adorador E eu não te adoro pelo que o Senhor faz Mas apesar das circunstâncias Ache em mim um verdadeiro adorador O adorador O adorador O adorador Em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento Adorarei Senhor Santo Tu és santo E não importa O que acontece Pra sempre serás digno E muito digno De novo Santo Santo Tu és santo E não importa O que acontece Pra sempre serás digno E muito digno Um adorador, um adorador E eu não te adoro pelo que o Senhor faz Mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador Um adorador em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento Adorarei, Senhor Dias turbulentos você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé Acerta do mal Não vai te abater Deus está cuidando de você Dias turbulentos você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro Todo sofrimento é passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Viva em paz Não perca a fé As queda do mal Não vai te abater Deus está cuidando de você Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você não será atingido Refúgio e fortaleza é o Senhor Teu morto seguro em tempo de dor Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma a te chegará Do teu lado tem anjos armados Com a missão de proteger o salvo Você é um privilegiado Então ouça se você é melhor Olha pra Deus Não tenhas medo Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus está cuidando de você Deus está cuidando de você Deus está cuidando de você Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei Em quem eu tenho crido Eu olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa Vão querer de me roubar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem Está chegando o dia Até que Ele venha Eu não vou parar Eu vou gritar bem alto Para toda até ouve Vem Senhor E tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto Eu vou gritar bem alto Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele cresça Que Ele apareça Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei Mas eu sei Em quem eu tenho crido Eu olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa Vão querer de me roubar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem Está chegando o dia E até que Ele venha Eu não vou parar Eu vou gritar bem alto Para toda até ouve Vem Senhor E tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto Para toda até ouve Vem Senhor E tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele cresça Que Ele apareça Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Santo é o Senhor Ele é soberano Sobre terra e céu Alfa e ômega Ele é o Cordeiro Ele é a justiça Preparou a igreja Preparou a igreja Que de Deus Que de Deus descia do céu Preparada como uma esposa Adornada para o seu noivo E ouvi uma grande voz do céu Que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus E está com os homens Pois com eles habitará E eles serão o seu povo E o mesmo Deus estará com eles E serão seu Deus E Deus limpará dos seus olhos Toda lágrima E não haverá a igreja E não haverá morte Nem fruto Nem choro Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Alfa e ômega Ele é o Cordeiro Ele é a justiça Aquela porta aberta Foi eu quem fechei A velha amizade Foi eu quem tirei O relacionamento Que você perdeu Doeu Eu sei O meu A oração Que eu decidi Não responder É que eu prefiro Te ver perder Coisas Do que te perder Até a sua Madre que encerrou Fui Doeu Doeu Eu sei Sofreu Doeu Eu sei Sofreu Mas o silêncio Decidi quebrar Hoje desci Só pra te explicar Que tudo aquilo Que não entendeu Foi eu Foi eu Foi eu Foi eu Foi lembramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi eu Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não Compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Da sua História Amém Um tempo Novo Irá Chegar O teu Samuel Irás Carregar Tu vai Superar Tudo Que viveu Em Deus Em Deus Um tempo Novo Irás Chegar O teu Samuel Irás Carregar Tu vai Superar Tudo Que viveu Em Deus Em Deus Foi livramento Foi eu Eu sei que sofreu Eu sei que sofreu E você não entendeu É que eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu Agora Eu não Compliquei E nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Da sua História Pelos detalhes Da sua História Eu sei que sofreu Eu sei que sofreu Eu sei que sofreu E aí